Pelas imagens feitas após o acidente, é possível ver o resultado da batida. A van, que no momento da colisão carregava seis pessoas com o impacto da batida, acabou tombando. Após o acidente, um guincho foi acionado e a van, que é utilizada para transportar pacientes da cidade de Indianópolis, foi descapotada e guinchada. Uma equipe da Diretoria de Trânsito de Paranavaí esteve no local para orientar o trânsito. De acordo com informações dos passageiros da van que estavam no momento do acidente, eles estavam retornando de uma consulta no Hospital Universitário de Maringá, quando o acidente aconteceu. O condutor da van estava trafegando pela rua Pará, quando foi atingido na lateral por um veículo que estava seguindo pela rua Pernambuco. Com o impacto da batida, a van acabou girando e capotou. Os passageiros da van saíram pela parte traseira do automóvel. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas, o condutor da van e também a condutora do automóvel, que foram encaminhadas para Santa Casa de Paranavaí. Exatamente, Rodrigo. Assim que entrou a solicitação para a gente, a gente imaginou que seria um acidente grave, devido a um capotamento, né? Assim que chegamos ao local, a gente se deparou com o auto-van, na qual ambos os veículos estavam com airbags acionados e a van estava capotada. Na van haviam sete pessoas e dentro do veículo havia uma. Ao total, oito vítimas, na qual todas estavam deambulando, todas estavam conscientes e orientadas. Foram apenas duas vítimas atendidas e transportadas ao hospital, sendo uma delas apenas com o edema na mão esquerda, no punho esquerdo, e a outra, que era o condutor da van, apenas se queixando de dores no abdômen. Este é o segundo acidente registrado em menos de uma semana no mesmo local. Os comerciantes e empresários pedem que algo seja feito rapidamente. Não, não é a primeira vez. Inclusive, sábado agora, aconteceu um acidente, olha, meu muro ainda está quebrado, tá? Deu perca total nos dois carros. E eu gostaria de pedir para o prefeito, para o Caíque, para o pessoal da fiscalização, né? Das ruas de trânsito, que eu já pedi para colocar um semáforo, porque toda semana está acontecendo. Inclusive, só colocam o Star nas ruas, atrapalhando aí o movimento da minha clínica e do centro.